Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde com o lançamento de um edital que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento. Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar. De modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde disponível para que nós possamos avaliar essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de um bilhão e meio de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311.177 computadores, 293.070 tablets, 138.545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de 4 mil reais a 7 mil reais, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para a cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. E falando em saúde, para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, o governo lançou a campanha Dezembro Vermelho. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essas campanhas servem para prevenir doenças e detectá-las de forma mais rápida para se fazer um tratamento adequado. Campanhas de alerta para que a população se proteja, faça exames preventivos, identifique doenças precocemente para que elas sejam tratadas de forma mais rápida, mais eficiente e com mais conforto para o cidadão. Mais de 200 bilhões de reais é o que a economia do país deve receber com o pagamento do 13º salário deste ano. O levantamento feito pelo DIESE mostra que o valor é equivalente a 3% do produto interno bruto brasileiro. O montante será pago aos trabalhadores do mercado formal, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados, e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. O valor médio do rendimento é de mais de R$ 2.200. O cálculo leva em conta dados do Ministério do Trabalho, informações do IBGE, da Previdência Social e também da Secretaria Nacional do Tesouro. A partir de hoje, começa a ser desligado o sinal analógico de televisão em Belo Horizonte e outras 38 cidades de Minas Gerais. O processo será encerrado em 22 de novembro. Na região, já foram distribuídos 352 mil kits de conversores digitais para famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal. O número representa 73% do total de equipamentos que deverá ser entregue. A transição para o sistema de TV digital em Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana deverá beneficiar uma população de 5,5 milhões de pessoas. Até 22 de novembro, a implantação do sistema brasileiro de TV digital vai atender cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país. Desde o início do processo, o sinal analógico já foi desligado em cidades como Rio Verde, em Goiás, Brasília, São Paulo, Goiânia e Recife. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.